E aí galera, eu estou aqui na praia do Biscaia, em Angra dos Reis. E a gente sabe que Angra dos Reis tem mais de 300 praias, muitas e muitas ilhas. E tem praias que são maravilhosas, que não são tão badaladas e essa é uma delas. Chama Praia do Biscaia, tem restaurante, tem a parte também da estradinha que tem pastelaria. E você pode vir, porque é muito bonitinha, uma praia pequena, mas muito legal. Ondas bem levinhas, quase nem tem ondas direito, mas é uma praia gostosa pra você vir, curtir com a sua família, curtir com as crianças. E aproveitar esse mar, gente, que toda a praia que a gente está indo aqui em Angra dos Reis, a água é transparente, a água é boa, muito gostoso. Vale a pena visitar. E aí E aí E aí E aí Gente, muito legal. Eles colocaram essa rede aqui, para o pessoal tirar foto, ficou muito bonitinho, todo o arranjo, olha só, cheio de detalhes, para você vir e tirar uma foto aqui. Quem é Instangramável? Como que é? Instangramável. Instangramável. É isso? Vem aqui tirar uma fotinha. Minha sobrinha já veio, né, gente? Porque ela é toda diva. Seguem ela, como que é? Underline Não, arroba não. Underline, na Laura, underline E isso aí, ó, viu? Sigam ela lá, ela é toda produzida e a tia dela não é não. A tia não não é não. Eu sou super, super paz e amor, de boa na lagoa, gente. Nunca edito foto, posto a foto sem edição, sem nada. Tirei, postei. E tá chegando a hora de almoçar, né, gente? Porque praia dá fome, não é mesmo? Praia dá muita fome e a gente vai almoçar, né, meu povo? Gente, a água tá tão gostosa. Todo mundo fala que a água do Rio de Janeiro é muito gelada. Mas eu acho que como Angra dos Reis tá mais próximo do estado de São Paulo, porque vem Ubatuba, é a última do estado de São Paulo, depois Paraty e depois Angra, né? Então, acho que por isso que a água não tá tão gelada, mas tá uma delícia. Muito, muito bom. E o nosso almoço vai um pastel com uma Coca-Cola. Aqui chama Pastelaria dos Silas. Aqui na praia da Biscaia. Gente, eu falei o tempo todo praia do Biscaia, mas é praia da Biscaia, tá? É da Biscaia. Então, uma praia muito bonita, muito gostosa. E ali também, ó, tem um restaurante de comida caseira e também tem lugares pra se comer na praia. E quando a gente chegou aqui em Angra, todo mundo falou que tava chovendo muito na semana. E a gente chegou e o sol chegou, gente. Tá maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Uma temperatura super agradável. Não tá aquele calor insuportável. Mas tá muito gostoso. Tá muito, tá demais, assim. Um presente pra nós foi o sol vindo pra Angra dos Reis. Olha só, que delícia, hein? E a gente tá gostando muito, né, sobrinha? Muito, gente. Surreal essa praia. Muito linda, gente. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, porque ela é toda cercada por coqueiros. Vai até o final. Vou ver se eu consigo pegar aqui pra vocês, olha. Ó. Os coqueiros aqui e vai, ó. Não sei se vai aparecer lá no fundo, mas muito bonito. Aqui também tem, ó. Uma área de coqueiros. Aqui tem passeios também. Passeios de barco, de escuna. Que leva pras ilhas, né? Aqui de Angra dos Reis. E agora a gente tá num momento de descansar, de curtir um pouquinho. Ah, gente. Muito bom. Muito bom mesmo, assim. Que delícia. Só de eu ver o mar, o barulho, entrar um pouquinho, já sair. É muito gostoso. Que delícia. E é muito bom, gente. Tirar férias é muito bom. Descansar o corpo, a mente, o físico. É tudo de bom. E agora a gente tá indo pra outra praia que a gente não sabe qual vai ser. A gente tá assim, ó. A gente tá indo sem vestidos. Qual praia aparecer na nossa frente, a gente vai. E bora lá, gente. E esse é o local leste. Sai lá do centro. Percome toda a parte leste de Angra. Com as praias. Então é legal. Com as circulares no meio, você vai vendo o mar. Muito bonito, assim. Uma paisagem muito legal. E a gente veio pra uma praia sem destino, mas viemos. Chama Praia do Jardim. E é uma praia imprópria pra banho, gente. Gente, sacanagem. Porque a praia é muito linda. Muito triste também. Porque aqui tem muitos moradores que moram em volta dela. E ela é imprópria pra banho. Imprópria pra banho. Eu enrolei. A dicção de milhões. A dicção de milhões aqui, viu? Mas é isso, gente. É uma praia até bonitinha. Né? O pôr do sol pega na água. Fica bem bonito. Mas uma pena por isso também. Mas é isso. Vou filmar um pouquinho aqui pra vocês. Gente, eu não tô conseguindo abrir os olhos. O sol batendo nos meus olhos. Por isso, gente, que a maioria dos vídeos, quando eu tô em praia, vocês vão me ver usando óculos de sol. Porque eu tenho sensibilidade à luz. Aí, ó. Minha sobrinha trouxe um aqui. Eu tenho sensibilidade à luz. E meus olhos são muito sensíveis. Mas vamos que vamos, né? Gente, é uma praia de areia finíssima. Gostosa de pisar. Olha que delícia. Muito delícia de pisar. Mas uma pena ser imprópria. Tchau, tchau. E aí